A segunda reunião para viabilizar a construção de uma ponte que liga Palmitau em Juiz de Fora à cidade de Pedro Teixeira aconteceu na tarde dessa segunda-feira, dia 14. Participaram três vereadores, representantes da comunidade, secretários da Prefeitura de Juiz de Fora, além do prefeito de Pedro Teixeira. Esse é mais um passo traçado que eu acho que um avanço que nós fizemos aqui hoje, eu acho que a semana que vem nós vamos estar partindo, se Deus quiser, para Belo Horizonte, atrás de melhoria mais, para nós concretizar a obra lá. O secretário de governo representou o prefeito Antônio Almas, que está afastado por motivo de saúde. Nessa reunião aqui hoje, chegamos quase que num denominador comum aí, achando a solução para que essa ponte seja construída lá, refeita, né, de uma maneira que atende as comunidades tanto de Pedro Teixeira quanto de Juiz de Fora. Eu tenho certeza que em breve nós estaremos lá, inaugurando ela, essa concretização e esse sonho dessas comunidades. Os vereadores Fioriro, do PTC, Wagner de Oliveira, do PSC e Kennedy Ribeiro, do MDB, saíram da reunião otimistas. Foi acertado aqui hoje, foram detalhes importantes para a construção dessa ponte. As vigas que nós precisamos, o concreto e a mão de obra e a escavadeira para afingar essas vigas lá na ponte. Então, tudo em dia, que agora dessa vez, essa ponte tem 20 anos, que estão lá lutando para que ela seja erguida, vai sair dessa vez, se Deus quiser. Essa obra vai ser em parceria o município de Juiz de Fora, Pedro Teixeira e a comunidade lá interessada, que eu acho isso muito bacana, esse envolvimento de todos aí. É muito importante que a gente dê prosseguimento, né, que a gente faça da melhor forma possível, juntando Prefeitura de Pedro Teixeira, Prefeitura de Juiz de Fora, os vereadores, a comunidade e, se Deus quiser, nós vamos realizar esse sonho, que é a construção dessa ponte. A primeira reunião para tratar da construção da ponte foi no dia 29 de maio. Na época, a Prefeitura de Pedro Teixeira se comprometeu a ceder madeiras e uma parte do concreto. A mão de obra viria da comunidade de Palmital. A assessoria de engenharia e o maquinário pesado ficaram na responsabilidade da Prefeitura de Juiz de Fora.